No lugar dos palácios desertos e em ruínas à beira do mar, leiamos, sorrindo, os segredos das sinas de quem sabe amar. Qualquer que ele seja o destino daqueles que o amor levou para a sombra, ou na luz se fez a sombra deles, qualquer fosse o vôo, por certo, eles foram mais reais e felizes.